O que nós vamos fazer? Para que todos saibam que Jesus nos deu o poder de ressuscitar os mortos, Camilo levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. Desde quando a minha filha nasceu, eu percebi que ela veio com um propósito diferente. Ela sempre foi uma criança alegre e com um olhar além dessa terra, mas eu jamais imaginava que ela ia se tornar uma luz de Deus perto de mim e que ia surpreender a todos. Oh, filhinha, melhora logo. Já faz tanto tempo que você está doente nessa situação. Queria tanto que você melhorasse. Não sei mais o que eu faço. E aí, amor, como é que ela está? Nossa, amor, ela está piorando. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Se ela não melhorar, eu vou ter que levar ela no médico novamente. Nossa, amor, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para comprar remédio para ela? Porque eu estou desempregado. Vai dar tudo certo. Deus está no controle. Tá bom, amor. Eu vou ali distribuir mais esses currículos para ver se dessa vez dá certo o emprego. Tá bom, amor. Boa sorte, tá? Tá bom, vou lá. Mas, meu Deus, como assim? Mãe, pai, fique em paz. Meu Deus, me falou o que isso aconteceu para o nome dele ser glorificado. Coloca aqui no sofá que Deus vai fazer uma obra. Sim, coloca lá. Para que todos saibam que Jesus nos deu o poder de ressuscitar os mortos, Camilo, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Filhas, hoje nós só temos um ovo para almoçar, tá bom? Mas eu vou fazer uma farofa e vou dividir para nós três. Eu acho que vai dar, porque papai está na rua procurando serviço, né? Mamãe, você crê em Deus? Sim, minha filha. Então, em nome do Senhor Jesus, vai lá nas aletas que você acabou de olhar e olha de novo. Tá bom. Então, amiga, me dá aqui a mão. Vamos no mercadinho. Nossa, que bênção. Glória a Deus. Que maravilha. Nossa, eu vou poder fazer meu almoço agora. Glória a Deus. Que bom que você chegou, meu amor. Só estávamos te esperando para almoçar. Que bom. Nossa, como você está radiante. Até parece que viu um milagre. Mas é claro que eu vi um milagre. E ele está bem aqui na sua frente. Pode se servir dele. Nossa, amor. Eu até havia me esquecido. Você falou que eu não tinha nada para fazer almoço. Mas não contei. O que aconteceu? Deus, ele é poderoso. Ele fez uma obra. Nós só temos que agradecer. Amém, amor. Eu creio que sim. Nossa, que bom então, amor. Ai, eu fico aqui pensando. Queria tanto que Deus arrumasse um emprego para mim também, sabe? Papai, fique em paz que amanhã, aos meio-dia, você vai receber uma ligação oferecendo o trabalho que Deus preparou. Amém, filha. Muito obrigado. Eu creio que sim. Muito obrigado. Amém, Senhor. E você que assistiu esse vídeo até aqui, Deus te ama e quer fazer muitas obras na sua vida. Se você crer, digite aqui embaixo, amém. E compartilhe esse vídeo.